Não era uma malhaça porra! Toda vez é isso, velho! Eu tô saco cheio, David, de você. Toda vez. E aí, galera? Tudo bem? Como é isso? Vamos reagir hoje, meus amigos. Spoilers do capítulo 9 de Boruto, tá, meus amigos? Caraca! Decepção! Baby Kurama na Himawara e a fraqueza do Boruto. Eita, o negócio vai pegar fogo, meus amigos. Hoje é o dia de raiva. O que que acontece? 11 e 15 da manhã, o que que saiu? Jujutsu Kaisen! Então, ó, vocês estão falando que não tá sendo notificado. Desescreve do canal e escreve de novo. Segue a gente lá no Instagram. Em tempo real lá, meus amigos. E o que que acontece com o melhor canal de vlog do Brasil? Está disponível vários vídeos legais no canal de vlog. Vai lá conferir. Sempre a gente deixa no início do vídeo. E o link que você vai encontrar no primeiro comentário que tá aqui fixado no vídeo. E também o primeiro link da descrição. Então, passa lá pra conferir. Muito vídeo engraçado, legal. É um canal que a gente tá se dedicando muito pra fazer conteúdo. E também a gente tá gostando pra caramba. Então, contamos aí com vocês. Muito obrigada, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bora! Bora, meus amigos! Ah, é Baby Kurama. É Boruto fugindo do Kawaki com o Kame entre as pernas. É Orochimaru voltando. Já vazaram os spoilers do capítulo 9 de Boruto e BB. Isso tudo que eu falei é só a ponta do SB. O capítulo, galera, tá pegando fogo. Bora falar tudo isso que vazou. E sim, teve Kishimoto botando o Kurama de volta na história. Uau! Que incrível, né? Oterista preguiça. Oterista preguiça. Caraca, velho. Não. Peter aqui. Quando tá chegando o dia 20, a gente já sente cheiro de spoilers no ar. E dessa vez não foi diferente. Spoiler chegou com força, né? Isso é uma porrada de spoilers aí do capítulo 9. Eu vou te contar tudo agora. Sem enrolejo. Se você não quiser levar spoiler agora, fica tranquilo que vai ter outro vídeo com a análise completa do capítulo, ok? Então, já tá avisado. Vai ter spoiler. Orochimaru voltando. Ali, a Tio das Cobras vai voltar. Como assim? Imagina se esse cara ruim volta. Pô, seria insano demais. Do jeito que ele era, né? Simplesmente o agente neutro da situação. Que agiria só pro que convém pra ele, né? Bom, se ele vai voltar, eu não sei. Mas ele tá presente em espírito nos spoilers do capítulo 9. A gente viu no capítulo 8 que o Moruto meteu o pé da vila quando o Kaohaki tava chegando perto dele. E ele se teleportou pra onde? Pra junto do Kaxin Kouji. E onde é que eles estão? Bom, não tem uma placa de bem-vindo no seu lugar. Mas tem coisa que a gente reconhece. Um lugar meio esquisito. Parece ser no meio do nada. Com uma aparência meio ameaçadora. E com estátuas de cobra nas paredes. Isso te lembra o quê? Te lembra alguém? Tudo leva a crer que o Moruto e o Kaohaki estão em um dos esconderijos do Orotimar. Não necessariamente eles estão junto com o Orotimar agora, né? Já que o Tio das Cobras tem uma cacetada de esconderijos espalhados aí por todo mundo ninja. Esse gosta de se esconder, né? Nem imagina o porquê que ele gosta de se esconder. Escorregadinho pra caramba. Mas só de eles estarem em um dos esconderijos do Cobrudo já é significativo demais. Eles ficaram durante o time-scape inteiro junto com o Orochi. O Orochi está sabendo de tudo já. Sabe o que está rolando? Quando a gente viu o flashback do Moruto e o Sashiko no capítulo 6, não tinha nenhum indício de que eles estavam junto com o Orotimar. Parecer mais que eles estavam lá como nômade, né? Não assustou não, filha. Sem fixar em algum esconderijo fixo. Então pode ser que o Orochi tenha chegado na vida do Morutim depois que o Sashiko virou um coqueiro. E de jeito nenhum o que o Orotimar que a gente conhece ia deixar um menino novinho, órfão, com a genética do Jutsutsu. Cá de ser amparado por aí, né? Tão lisinho, tão gostosinho na sopa, né? Com certeza o corpo do Boruto é uma coisa muito interessante pro Orochi. Galera, Orochi é tipo Batman, né? Já vê um menino órfão e quer botar pra dentro da caverna dele, né? Sim, Orochi deve ajudar sim, mas com segundas intenções. Ou seja, é tipo Batman mesmo, né? Então eu imagino que o Orochi apareceu e o Kashiko estava junto com ele durante esse tempo todo. desde que ele foi jantado pelo Shiki e fugiu todo quebrado. E aí, estão ansiosos e ansiosas pra ver a cobra, mas cobra de todos os temas aparecendo de novo. Eu nunca vi gente ficando tão feliz quanto fãs de Naruto quando vê cobra, né? Coisa louca, né? Coisa louca, né? Onde você sabe, meus amigos? Foi aí? Gosto da cobra? Parece que o Kashiko tinha um sapo lá em Konoha e vendo através desse sapinho, ele viu que o Júri e o Idari estavam fazendo caos lá em Konoha. Ele viu o que estava acontecendo. Daí o Moruto já falou, porra, toda hora é isso? Primeiras 24 horas o Moruto teve que se teleportar pra Konoha duas, três vezes. Pô, galera, deixa o Moruto tirar um cochilo pelo menos. Pelo menos isso, né? A sua nequinha, o snap, né? Nesse meio tempo, o Kawaki já tirou até dois. E quando o Kawaki acorda no segundo cochilo dele, ele já se depara com o Moruto. Essa parte do spoiler a gente já comentou em outro vídeo, né? Com o Moruto desviando das estacas encolhidas. Mas o melhor ainda estava por vir. Logo depois disso, o Kawaki tenta atacar o Moruto com aquele braço bizarro dele, só que o Moruto dá uma. Só uma na boca do estômago desse folgado e ele já está no chão. É esse o nível de diferença, né? Galera, o Kawaki está pagando pelos pecados dele. Não cansa de apoiar, não cansa de apoiar. Ele gosta, né? Só que uma coisa importante aconteceu. O Kawaki, ele foi ativando o Karma dele e por ressonância, o do Moruto ativou também. Nisso a gente já pensou, né? Porra, acabou por aí. Se sem o Karma, o Moruto já estava macetando, agora com o Karma, porra, vai destruir o Kawaki. Só que não foi isso que rolou. Quando o Karma do Moruto ativou, ele ficou em choque e fugiu. Ele saiu voando claramente preocupado. Como assim? O cara que estava solando geral até agora fugiu com medo. Com medo de quê? Do Kawaki? Isso. Não, do Momoshiki. O que eu acho é que o Moruto está tendo dificuldade para suprimir a personalidade do Momoshiki. Caraca. E quando o Karma ativa, a consciência dele vem com força. Por isso que ele tem que meter o pé quando o Karma descontrola. E está certo ele, porque a gente sabe que se tem uma coisa que o Momoshiki gosta de fazer é tacar fogo no parquinho. Ele não quer ter que assumir esse B.O., né? Amado. A gente também viu o Amado nesse capítulo e ele está assistindo a invasão do Jura. Só que uma coisa que me deixou curioso acontece. Ele se pergunta quem é aquele cara. Ele se me pegou, porque o Amado é o cara que sabe de tudo. Que está sempre preparado, meio Batman, que está sempre ligado em tudo. Ele não saber o que são os ergos do Juga é muito significativo. É uma coisa importante, né? Pode ter caroço desse seu goi. Jura versus Ino, Shikashô. Bom, nos spoilers eles também vêem o Inojin, Shikadai e a Shoshu tentando a conta do Jura e do Hidari. Aí eu pergunto, cadê os ninjas de elite dessa vila? Estão deixando três genins saindo na mão com os caras que estão te dando tudo. Mas beleza. Porque assim, eles estão saindo bem. Até agora estão saindo bem. Diferente de certas pessoas, eles não foram solados com o Ritchie, né? Não foram botados para dormir com um golpe só. Diferente de uns aí que tem poder o Tsutsuki, né? Kawaki, né? Galera, a Shoshu conseguiu até empurrar o Jura e desviar de uma bijudama que ele lançou pelo Rinnegan. É loucura isso. E essa bijudama causou estrago. Eu não sei nem como é que não levou a vila inteira nessa brincadeira. Deu uma baita explosão lá. Mas agora é hora de falar daquilo. Daquilo! Tec Pic! Não, galera. Do elefante na sala. Ou melhor. Da raposa na sala. Não é elefante na raposa. Himawari, a Jinchurik. Outras páginas do spoiler mostraram a Himawari aparecendo num lugar com água. E a gente já reconhece a hora. Ela tá no plano compartilhado entre um Jinchurik e uma biju. E logo a gente entende o porquê. Balançando as suas majestosas caudas, a gente vê ela. A raposinha de nove caudas. Nove caudinhas, né? Pois é, é mini Kurama. Quem iria imaginar uma coisa dessa loucura, hein? É realmente um Kurama que tem que dizer cabeçudo e fake dói. Fake dói. Vocês sabem o que eu acho dessa ideia do Kurama voltar. Eu não cumpro. Pra mim é uma decepção porque isso era uma solução fácil. Todo mundo já sabia que isso ia rolar. Três anos atrás, quando o Kurama morreu no mangá, eu mesmo já tinha cantado essa bola pra vocês. Eu falei sobre a possibilidade do Kurama voltar nesse vídeo aqui, ó. Pode até assistir, vai abrir aqui embaixo e você assiste depois, ok? Pô, não vou comentar muito sobre isso agora. Eu vou deixar mais pra gente conversar sobre isso na análise do capítulo em si. Mas a Kuraminha fala algo como Ei, garoto, você sabe quem eu sou? Aí isso já era uma dúvida. É o Kurama que a gente conhece, só que em versão Pocket ou é uma nova Kurama? O filho do Kurama, sabe? Tipo, um grutezinho, né? Kurama vai ter que pagar a pensão ou deixou herança? O filho é do Kurama com o Naruto e vai ter vídeo de tudo no canal que você não fica ligado. Nossa, ia ser... Que Deus do Kurama, do Naruto. O Naruto. completa o capítulo, ok? Te encontro lá, mas olha, você tem que estar inscrito com o sininho pra você não perder. Senão você perde todos os cores e análises. Nossa, esse perfil do Kurama com o Naruto quebrou a obra. Aí vai ser que nada, hein? O que vai acontecer pra frente? Conto com você no próximo vídeo e inscrito. Naruto, caralhinha. É o Kurama. Naruto. Que isso? Ai, gente, muito bom o vídeo, sensacional. Caramba, muita informação, capítulo que virá, né? Capítulo 9, oficial, quando sair. Nossa, vai ser sensacional. Muita coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, freneticamente. Esse negócio da Kurama, ele divide opiniões, né? Porque esse negócio de Jinchuriki e tal sempre foi o hype de Naruto. Então a gente comentou no vídeo passado que a gente fez também, né? Que era do To Nerd, do Ei Nerd, né? Do Ei Nerd, é. A gente comentou sobre, né? Que talvez não fazia sentido tirar um negócio que deixou a obra no hype, né? Então, tipo, enfim. Mas é legal a gente, né? Seria legal se inovasse e, enfim, viesse outras coisas. Mas, Caraca, mas eles não conseguem. de onde saiu essa Kurama, né? Será que foi Naruto? Vai saber se ela volta a cada, não sei, a cada um tempo ela volta num receptáculo novo, que é tipo Sheilong. Pega a história do dragão daí ela volta. Kri. 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 Então, não sei. Comenta aí, deixa aqui nos comentários a sua teoria sobre a Kurama. O que você acha que, né, acontece aí pra ela ressurgir, pra ela voltar? Deixa aí nos comentários. Vocês estão lendo o mangá ou não? Comenta que a gente quer saber também. Toda vez que sai capítulo novo de Boruto a gente traz aqui pra vocês. Então, não esquece de ativar as notificações. E tô ansiosa aí, então, por capítulo oficial pra gente ter, né? as informações oficiais e os acontecimentos oficiais. Legal também ver o Boruto ali imitando e dando uma surra, né? Uma surra, velho. No Kawaki. E que nem ele falou aí que os caras tão deixando só as criançadas trabalhar, né, velho? Acho que os caras tão imitando forças. Tá uma confusão, mano. Tá uma confusão em Konoha, né? Nossa, velho. Realmente o negócio tá frenético, gente. É isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo vídeo.